Ei, Henry Freitas, é a terapia mil por cento, aqui fala de amor, então escuta Maldinho Cedês, o menino da mídia Você já foi de ar a zê nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esbocou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver que o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Amigo, meu pé, graça o Marício Tua da Março Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esbocou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que É me enfrentar